Bom, vocês têm duas horas. Eu ouvi duas horas e meia, ainda mais. Eu acho que a gente já conversou sobre isso. Duas horas tá muito bom e ninguém vai discutir, Leila. Bom ensaio. Então bora ensaiar? Hum? Tomás? Bora, bora ensaiar, então. Mas antes vamos tirar o 0 e 1, né? Porque depois eu fico ansioso. Agora? É, porque senão eu fico ansioso, depois não consigo tocar direito. Nada de 0 e 1, tá? Vocês ficaram da última vez. Ah, concordo com o Pedro. Agora sou eu e a Roberta. Não, não é justo. Nem uma coisa, nem outra. Como é que é? Eu tenho uma missão pra vocês. Ei, eu ia falar isso. Só que eu falei antes. Que missão? Do que vocês estão falando? A minha festa. Nada disso, a gente vai resolver a minha festa antes. Pilar é muito importante. Não, mas a minha festa é urgente, Roberta. Pilar é muito mais. Nada de Pilar. Nada de festa. Olha só, eu acho a festa da Alice infinitamente mais importante. Tá vendo? Ele tá te zoando. Não, ele tá falando super sério. A minha festa é a coisa mais importante do momento. Roberta, para com isso. A Pilar tá precisando de ajuda. Roberta, a gente vai ajudar a Pilar, tá? Só que depois que a gente resolver a minha festa. Roberta, larga a mão de ser egoísta. Sua festa a gente resolve rapidinho. A gente vai, peraí. Se é rapidinho, a gente não resolve agora. É, é. Tá vendo? Tá vendo? Roberta, tá todo mundo do meu lado. Tá todo mundo tirando onda com a sua cara. É? Vocês tão me zoando? Não, não. Eu acho que a sua festa é muito mais importante, tá? Ah, entre a sua festa e o problema da Pilar, eu fico até em dúvida. Gente, já parou, parou, tá? Vocês realmente acham que resolver o problema da Pilar é mais importante do que a minha festa? Claro! Não, não, não é nada disso, Roberta. Não é nada disso. Não é isso não, meu amor. É porque a sua festa pode esperar um pouquinho mais, entendeu? Já a Pilar, a gente não sabe o que pode acontecer. Entendeu, amor? Entendi, mas eu não gostei. Ai, já tá. Agora é sério. Bora lá falar com a Pilar? E é melhor ir logo. Vamos todos? Ou só as meninas? Não, só as meninas. É, nada a ver a gente ir. É isso aí, eu concordo com o Pedro. Nada a ver. Vai ficar aí escorrida? Eu não tô escorrida. Tá um pouquinho, né? Soco! Eu não tô escorrida.